Oi gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Engenhosa e Versátil. Pra quem não me conhece, sou Cláudia Daniela. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma ideia sensacional feita com palitos de picolé e EVA. Assista o vídeo até o final e qualquer dúvida é só deixar nos comentários, que eu estou sempre respondendo a todo mundo. Lembrando que se você está sempre por aqui, mas ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Já peço a todos que deixem um like agora mesmo para não esquecer, porque isso ajuda muito no engajamento e assim o YouTube passa o vídeo pra mais pessoas. Então dito isso, deixa o vídeo rolar! Tchau! 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 E olha como fica realmente linda essa ideia feita com palitos de picolé e EVA! Você pode usar da forma que você quiser! Para pendurar chaves, brinco, colar.. Enfim, você vai usar do seu jeito! E se você também gostou dessa ideia, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Peço a todos que deixem nos comentários nem que seja um joinha para ajudar no engajamento. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos na proteção de Deus. Beijocas mil e até a próxima, pessoal!